Bom Vocês estão me vendo aí? Bom dia galera Estamos fazendo aqui hoje um vídeo Da Ingerção 08 Vai trocar o banco Dei daqui, porque rasgou né Um pouquinho Relaxado, deixou Ficar muito na chuva Usando calças que não deveria Acabou dele ficando o banco, enfim Vamos trocar a capa Do banco dele aqui hoje Falando aqui da tapeçaria Atlanta Precisar de alguma coisa, estamos aí, beleza Primeiro passo Para vocês verem Deixa eu pegar aqui Certo Vamos que vamos Primeiro passo É tirar toda essa capa Os resíduos De grampo que vão ficar aqui Correto E depois Cortar outra capa E colocar em cima Vamos lá Aqui de volta Tirar é simples né Rasgar É com a gente mesmo Precisa muita coisa Para desfazer uma coisa rapidinho Agora para fazer Dá um pouquinho de trabalho né A capa dele está Bem seca Devido ao tempo aí né Exposição ao sol A chuva Acabando ressecando a capa Acabando ressecando a capa Cuidado aqui Vou só nos arrumar Isso aí galera Basicamente Já saiu Já saiu a capa Como vocês podem observar Ficou os resíduos de grampo Está vendo Esses grampos Pode Danificar depois A outra capa nova O banquinho dele Está bem molhado Como vocês podem observar Ficou Marca de chuva né Que molhou e tal Não está molhado Desculpa Mas conforme vai pegando chuva Vai entrando água E acaba ficando Essa coisa assim Entendeu Como ele não vai trocar Espuma né Devido a A grana Que está curta Não é não Moleque é malandro Só tirar aqui Os Os grampos Para que Não danifique A outra capa né É isso aí Pronto Agora o segundo passo Segundo passo É pegar a capa Que ele pediu Que é da água Tecidinho aí Para a ordem Atrás ele é forrado Com uma espuminha Que é para que dê mais Maciez Isso aí Primeiro passo É medir a capa E cortar né Mas como eu já sou malandro Sou malandro né Já tem uma Pronta Cortadinha Já sei a medidinha Isso aí Então vamos para o que interessa Agora né Rapaziada aqui Vai precisando Do banco de moto Aqui está zoado Já está rasgado Trabalhamos com todo tipo De capa Fazemos todos os tipos Aí Para que possa agradar O cliente Cliente em primeiro lugar Aí Virou Puxou de um lado Do outro Galera Trocar isso aqui Não tem segredo Qualquer um pode trocar né Desde que esteja qualificado Desde que tenha A ferramenta necessária Também né Não adianta Ah Eu vou lá trocar sozinho Eu mesmo troco Aí sai aquela Aquela capa né Vocês já sabem Como que é Sempre esticando Fique rugas 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 Isso aí Logo mais estamos nas pistas aí também Vamos correndo com o Jeff Logo mais Se chegar a navinha Vamos lá também O parceiro aí No dia a dia, no corre-corre No junto, tá ligado né moleque Moleque é gente boa pra caramba Humildade pura Não conhecia ele direito Mas devido ao nosso trabalho Ser incomum A gente tem alguma Filidade aí, digamos assim Trabalho comum não é esse não É outro Aqui a gente Faz de tudo Mini utilidades O banquinho dele aqui Já tá quase pronto Tem muito segredo Claro, pra quem manja não tem Pra vocês aí que vão ver Pela primeira vez Nossa, mas é muito rápido É rápido É rápido Mas tem que saber fazer Detalhezinho aqui Viu Só O que você faz? Faz um cortinho Tá vendo? Um cortinho assim Pra que depois Só Puxar aqui Bom galera Desculpa aí por não tá falando muito Não tenho muito hábito De tá gravando O que eu tô fazendo assim né Como foi o pedido Do mano aí Cara né Vamos gravar Fazer essa caridade Caridade Mostra Bom Finalizando já Galera Vocês podem ter observado aí Desculpa Já Finalizamos o trabalho Acho que o trabalho é de 20 minutos Nem demorou tudo isso E aqui está o resultado Sem nenhuma ruga Detalhes Lisinho Tá vendo? O banco dele ficou Perfeito Quem olha assim Pensa que é de ter de fábrica né Devido o trabalho ser Muito bem executado Tá vendo? Acabamento Agora É esse acabamento por dentro Tá vendo? Essa sobrinha O ideal é tirar Tirar toda essa sobrinha aí Pra que Não nem fique né Certo? Isso aí Tá Tá vendo? Todas essas sobras aí Ó Essas aqui Tudo Tem que ser retirada Não O cara não vai andar de volta aí Ah Não vou tirar a barbinha não Deixa essa sobra aí Que Ah Tá legal assim Aí o ser humaninho né Coloca esse banco na moto lá Com essa sobra Vai andar de moto Aí está lá aparecendo Essas montes de sobras De tecido pra fora Por que será? É porque o ser humano Não Preguiçoso Não quis tirar E eu já vi muito assim já hein O cara vai lá Fala Ah Deixa assim mesmo Tá bom Não vai joar em nada Aí ele se engana O bagulho já vai começar a raspar Na lateral da moto Já já Risca tudo Certo Olha lá A barbinha toda titradinha Bonitinho Banco Tá vendo? Vizinho Sem nenhuma ruga Como vocês podem observar Zero 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 E é isso aí galera Precisou? Só contar comigo aí Se eu Mais horas de informações Vai estar um link aí embaixo Só vocês adicionarem E a gente entra em contato Beleza? Banco Qualquer tipo de banco Banco de carro Banco de moto Sofá Em geral Beleza? Esses bancos também A gente pode fazer um esqueminha De diferenciar daí A próprio O gosto do cliente Beleza? Valeu galera Até o próximo aí Fique com Deus Valeu Abraço Valeu já pessoal É nóis E aí E aí E aí Abertura